Se bora minha gente, é ele! Alô, na sala da Zina! Meu amigo Cordélio, bacana o prazer nessa pizzaria do Alemão Meu amigo, é... Zezinho da Rede, obrigado mais uma vez Meu camarada, porrinha, meu... Meu brother, esse é o cara Romarinho também, Romarinho Produções E eu tô aqui com uma esfera, cara Com uma esfera, que é aqui A Baixar Cedência, os dois de sucesso Sempre nas paradas de sucesso Com vocês, a feira de Dado e Cadu O nome artístico e o nome original Esse artístico é o Dado Isso, nome artístico O nome original é o nome de fazendeiro, né? A gente esconde assim, ó A gente esconde um pouquinho da galera, não é isso? Beleza? O nome de Dado é meio esquisito, né? É meio esquisito Por isso que eu não quero falar Não é melhor falar não, é melhor falar não É o nome de fazendeiro, né? É o nome de fazendeiro, entendeu? O Dado, por que Dado? Dado? Na primeira dúvida, tem Dado e Fernando? Certo Estourou na Casa Norte na época Então, desde então, a galera acostumou Nada, soldado, soldado Então, tem que cuidar Aí vem o Cadu O Cadu, então, encaixou certinho Mistura perfeita aí, né, parceiro? Isso aí, mano Vamos subir para o Jajunco? Bom, três anos, eu lembro Três anos aí, isso Mas não sou casado, não Opa Ainda não Não, ainda não Ainda não Bastante, então Deixa eu falar aqui com o Cadu Cadu, fala pra mim Já tem um trabalho feito Já tem um CD Aí, tá pra estonar Tá pra sair Como é que tá? Bom, primeiro, este é uma boa noite Pra todo mundo A gente tem umas cinco músicas Já prontinhas pra gravar agora É isso? A gente cantou Com o nosso parceiro Marquinhos Ali, da casa dele E a galera gostou bastante, é isso? Então, assim A gente Provavelmente, final do ano, né, parceiro? Vamos gravar o nosso CD Vamos ver que a gente vai ser Que não vai, tá bom, gente? É isso aí E agora com vocês No palco do Zezinho da Rede Pra TV Guarujá O programa Rodrigão da Parada E sua gente Com vocês Meus amigos Tato e Catu Com vocês Vamos aí, galera Eu quero que eu cheguei pra vocês Que vai ver Minha filha maior Quando eu não for mais seu cobertor Minha filha pode ser Te adoro Eu não gosto de amor Ainda há tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Toda a gente anda, é assim Briga, separa Quebra a cara e volta e vê Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar Eu estou E o quê? Suíte 14 Banheira de sombra Vamos sozinha, manguilhado A porzevedura Chamar a luz de mela Chamar com cerveja Aqui em ele E o nosso amor E o nosso amor E sobremesa Suíte 14 Segura aí, cabelozinho Segura aí, pode ser, vai Vai, 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 vai Que eu cheguei a mais hora Quando eu não for mais seu cobertor E o que eu cheguei a mais seu cobertor Cheguei a mais sua cobertor E o que eu cheguei a mais sua cobertor Seu lugar é aqui Calma só nem vai passar Quando a gente anda, é assim Briga, separa Quebra a cara e volta Ver que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Eu tô te esperando Vou te trocar o que eu tô E suíte 14 Banheira de sombra E massagem, amor E a lua Acontece com uma Jantar a luz de mela E chapa com cereja E a vida inteira O nosso amor E suíte 14 Banheira de sombra E massagem, amor E a lua Acontece com uma Jantar a luz de mela E chapa com cereja E a vida inteira O nosso amor E sobre-me E a lua É suíte 14 Segura, segura, segura E vai ver Eita, bom demais, hein Valeu, meninas Portugal aqui, você Para se cantar aqui Vamos ver as que saiu Essa canção aí Alô, galera Chá E essa eu quero ver vocês Cantando, hein, meninas Para assim Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro Abro vidro e acho que embora Eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Você é a minha Você é a minha Chega em casa Tô de cara Com uma foto Uma puxa E um rio Pra tomar E eu peço Eu vou partir Da minha cor Mas que ainda Tô tentado Enganar E mais que ainda Tô tentado Enganar Agora quero você É só você Fazer assim E eu vou Mais uma É só você Fazer assim E eu vou E eu vou Audra Eu quero Fernanda Me De não Já Do Enganar Deus So 노�ete Me Deus Me Deus É Quera Diz Wasser Me Diz Por e aí o 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